Nós temos 10 anos de Operação Lava Jato no Brasil, uma operação que foi um marco na história do Brasil, no combate à corrupção, onde nós temos vários pontos que selaram o fim de uma impunidade. Nos últimos anos, a gente viu um desmantelamento progressivo dos esforços, então a gente vê hoje muitas pessoas talvez sendo perseguidas, alguns questionamentos e críticas sobre a Operação Lava Jato, e o que a gente propõe hoje é fazer um balanço, falar qual é esse legado, porque eu fui uma defensora da Operação, acho sim que pode ter tido algumas questões críticas, mas eu acho que deixou um legado, e tem pessoas que pensam o contrário, tem pessoas que acham que não. O que a gente precisa fazer é um debate construtivo, por isso que a gente percebe que nos convidados nós temos pessoas que pensam de diferentes maneiras, eu acho que é assim que a gente trata da democracia. Gostaria de dar um relato do que a Lava Jato fez comigo. Eu estou na política por causa da Lava Jato, eu era desesperançosa com o meu país, porque a impunidade aqui sempre foi uma coisa muito forte, a gente vê que poderosos nunca iam para a prisão, todo mundo mete a mão em dinheiro público, corrupção mata, e quando eu vi que tinha investigação, que poderosos poderiam ir para a cadeia, aquilo me reacendeu uma esperança. Eu falei, não, a gente precisa lutar pelo país. E quando eu vejo hoje, provas sendo anuladas, procuradores, juízes, que combateram a corrupção, e eu não estou falando de A ou de B, eu estou falando de vários, eles estão sendo perseguidos, perseguidos. E o que me assusta é que a pergunta é, de onde saiu todo esse dinheiro que foi recuperado da Lava Jato? Foi de corrupção. Dinheiro existe, assim como o Triplex existe, assim como o Sítio de Atibaia existe, são fatos. E a gente vê que foram nulidades. E hoje eu vejo tanta barbaridade jurídica acontecendo, a gente viu agora, a gente está vendo toda essa discussão de presos políticos que temos no Brasil, as provas são anuladas, bandidos são soltos, são absolvidos, tudo por causa de nulidades. Eu fico perguntando para onde vamos? A gente continua com impunidade, ninguém aqui é condenado por corrupção. Faz 10 anos que a gente não tem uma grande operação de corrupção. As pessoas têm medo de falar, os procuradores têm medo de falar, o Ministério Público tem medo de falar, retrocesso, retrocesso, retrocesso. Falta transparência, é vale tudo, aqui no Congresso a gente está andando para trás no combate à corrupção há muito tempo. Eu acho bom ter essas visões, porque esse país precisa voltar a conversar, esse país precisa se repactuar, porque não pode ser a coisa de um lado só. Então, antes tinha a perseguição de um lado, agora a gente vive a perseguição do outro. A lei tem que ser igual para todos. Faremos novas audiências, chamando sempre contraditórios, para que a gente possa pacificar esse país.